Quando durante 7h31, após mais de 5 anos, as obras do Rodoanel Norte vão ser retomadas no dia 25 de abril. Mayra Dijay, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana, Nelson, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, o contrato de concessão foi assinado no ano passado com a empresa Via Apia, que foi a vencedora do leilão. De acordo com o governador de São Paulo, a entrega do plano executivo da obra, que poderia ter acontecido até setembro, foi adiantada. Narciso de Freitas explicou que as obras vão começar a partir da rodovia Presidente Dutra em direção a Guarulhos. O leilão que nós fizemos ano passado, a empresa tinha até setembro para apresentar projeto executivo, já apresentou o projeto executivo, já constratou a EPCista, etc. E as obras, então, começam a partir da Dutra, agora, dia 25 de abril. Então, eles começam da Dutra em direção a Guarulhos. A ideia é que, em setembro do ano que vem, a gente já comece a dar funcionalidade ao Rodoanel, fazendo essa ligação Dutra-Fernão Dias. E que, em 26, portanto, a gente consiga cumprir aquele cronograma de estar com essa obra também concluída. Com 44 quilômetros de extensão, as obras do Rodoanel Norte começaram em 2013 e deveriam ter ficado prontas em 2016. A previsão de entrega agora é 2026, dez anos depois. E ontem, 213 quilômetros das rodovias Padre Manuel da Nóbrega, Mogi Dutra e Mogi Betioga foram concedidas à iniciativa privada pelo governo paulista. O consórcio brasileiro Novo Litoral venceu o leilão com uma proposta de 10,17% de desconto na contraprestação do governo, que é o valor pago anualmente pelo governo à concessionária. A empresa espanhola Acciona também apresentou proposta, mas com desconto inferior de apenas 1%. O contrato vai ter duração de 30 anos e a previsão de investimento é de R$ 4,3 bilhões. Os recursos vão ser aplicados em duplicação e ampliação de vias, acessos, obras de infraestrutura viária, ciclovias e monitoramento das rodovias por sistema de câmeras. Por outro lado, a empresa vai arrecadar dinheiro com a instalação de novos pedágios no modelo Free Flow, que permite que os condutores trafeguem sem precisar parar na praça física de pedágio. A cobrança é feita através de tags colocadas no carro ou pela captura da placa do carro. Volto com vocês. Obrigada, Mayra. Bandeirantes, 7h33.